E... voltamos com mais gameplay de Stray Blade, galera. Tô aqui com o Florete, ó, 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 ó. Exatamente onde a gente parou, eu não fiz nada. Vamos continuar aqui. Eu pretendo upar esse Florete e pegar uma habilidade com ele que é maneira. E vamos continuar aqui de onde a gente parou. O que o Bode tem pra falar? Ah, ele tá só indicando o caminho, só. Beleza. Vamos vir pra esse lado aqui. A gente tem um inimigo pra enfrentar aqui, né? Dá pra acertar pelas costas? Ou é impossível? Será que dá? Será, 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 será? Ó, o bicho não toma dano nas costas. O Florete não é tão ruim, cara. Eu tinha não gostado dele. Eu tinha não gostado. Quando eu comecei o game, Eu achei meio ruim de jogar com ele, tá ligado? Mas aí eu fui percebendo que Algumas armas, elas têm o seu... A sua utilidade. O Florete é muito bom pra você Furar o bicho inteiro Quando ele for grandão e você não quiser arriscar. Ah, esse lugar eu já tive, não já? Deixa eu ver aqui. Ah, já tive nesse lugar aqui, pô. Vamos vir aqui, vamos dar uma olhada. Florete é bom pra enfrentar esses inimigos pesadões Com alabardas. É, alguma coisa mudou, com certeza. A gente já passou por aqui. Meu Deus, esses caras são muito fortes, cara. Esse inimigo aqui é do caralho, mano. Ele é um dos mais fortes do jogo. Olha isso, cara. Não dá tempo. Tu tenta desviar do cara, tu não consegue. Vou matar ele com isso aqui. Vou matar ele com isso aqui, porque... Tenta matar o cara normal, tu não consegue, velho. Olha isso, cara. Loucura. Eu vou morrer aqui. Morre, filho da mãe. Caramba! O pior inimigo. Agora eu preciso me curar. Morreu. Maluco! Quanto dano, cara! Quase que eu fui pego... Ah, já estive aqui. Lembrei. Esse lugar aqui tá... O próprio personagem falou que tá diferente. Meu Deus do céu. Bate em mim, cuzão. Eu tenho que aprender a usar essa merda de parry. E aí, tô agarrado na fogueira. Beleza, o florete tá quase o pano de nível. Eu não vou usar o florete, tá? Ele é uma arma fraca e eu sou muito ruim de parry. Se eu quiser usar uma arma fraca, eu vou usar uma arma que... Não precise da parry. Vou usar uma lança, por exemplo. Mesmo eu já tendo dano suficiente com a lança. Eu não vi esse inimigo aqui escondido. Olha, dá pra encher de porrada o inimigo com o florete. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Meu irmão. Vem, maluco. Vem, maluco. Maluco, eu tomei porrada à toa. Toma, parry. Morreu. Ó. Toma. Tô quase upando. No que upar o meu florete, eu vou poder usar umas runas muito melhores. Quer dizer, não vou poder usar muitas runas, né? Ok, poeira de osso. Vamos tirar a lança. O que seria bom aqui? O martelão, né? Pronto, o martelão no lugar da... Da lança. E... Vambora. Oh, shit. Nossa, o jogo tá... Tá travadão no... Pior momento, mano. Uai, caraca, eu matei o cara no soco. Ah lá, não contou. Como eu troquei de arma muito rápido no começo, eu matei ele no soco. Vamos ver o que eles escreveu esta vez. Estudo de criaturas 1. A fauna local que encontramos até agora difere muito da que estamos acostumados. Muito mais feroz e perigosa, até inteligente. E assim eu desenvolvi uma ideia. Se conseguíssemos domar um deles, o enorme tamanho da fera faria nossos inimigos tremerem de medo. Começaremos nossos experimentos assim que encontrarmos uma cobaia perfeita. Alguns consideram muito perigoso, até me chamam de louco. Mas o que eles sabem? Só pensa na recompensa. Beleza. Os caras querem cobaias pra experimentos. Animais. Tadinhos dos animais da ilha, né? Eu tô matando pra sobreviver. Os caras tão exterminando porque... Tão filha da puta. Vamos pegar aí e ter que... Quem estiver assistindo o vídeo, desce aquele like, galera, pra dar aquela ajuda. Deixe um comentário. Ou não. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém, não. Pronto. Derrotei todo mundo. Só não fiz o objetivo principal, que era matar os bichos ali embaixo. Mas derrotei todo mundo. O Bode queria voltar pro começo, né? Não, não é pra voltar pro começo, não. É pra voltar... Quer dizer, é pra voltar pra floresta, não pro começo. Ahn... Eu summono você, Backpack. Desculpa. Desculpa. Vem pra cá. Vamos matar esse bicho aqui de novo. Filho da mãe, cara. Toma. Vamos lá. Pronto. Florete nível máximo. Atributo da árvore de habilidade. Vamos lá. Pronto. Agora, quando a gente bloquear ataque, custa menos energia. Dá pra usar a lança. No lugar do florete. Vamos lá. Ou a espada e o escudo, hein? A lança é melhor. Tem mais alcance. E... Talvez... Talvez, assim... Acho que eu vou deixar o martelo. Usa a lança. Deixa o martelo. É pra cá mesmo? Não é impossível... Não é possível abrir o inventário quando tá em perigo? Ué, mas não tô em perigo. Acho que o jogo considera perigo... Ahn... Inimigos em volta que não estão em combate comigo. Pronto. Já mata tudo. Defende. Toma, lançada. Morre. Ó a diferença, mano. Lança. É muito melhor. Agora dá pra... Não dá pra abrir. O jogo não deixa abrir o inventário. Que merda. Eu poderia adicionar isso à minha coleção. Morreu. Boa. Toma. Caiu no chão. Morreu. Acho que morreu aqui. Morreu. Aí, dá pra abrir. Segredo desconhecido. Mas é o quê? Ah, ali em cima. Provavelmente alguma coisa que eu não desbloqueei ainda. Ah lá. Desbloqueei mais um espaço pra cor alínea. Eu não me lembrava de ter desbloqueado. Ah, é pra esse lado aqui, galera. Que o Bold queria ir. Ah, esse lado eu já explorei, pô. Quer dizer, o outro lado dos inimigos eu explorei. Esse aqui eu tô... Ah, fast travel. Olha que interessante. O fast travel a gente pode voltar lá pra aquele local onde... A gente pode voltar pra cá, ó. Que era o local de início aqui do negócio. Espaço pra teleportar. Beleza. Vou voltar lá não. Não tem nada lá. There's nothing there. Não tem nada lá pra mim, mano. Objetivo... Ah, tá. O objetivo é ali. Como eu tinha explorado... Ou não? É pra abrir aquela porta grandona ou não? Nossa senhora, derrubei! Morreu! Toma! Caramba, galera! Tô gostando, hein? Martelada na cabeça. Vamos pegar aqui a erva. Vamos abrir aqui. Enquanto o Bold estiver com a gente, a gente tem que abrir as portas secretas. Abre aí, Bold. Olha! Ah, eu me lembro desse lugar. Olha que legal. O que temos aqui? Agora tá cheio de inimigo aqui. Por que todos os inimigos? Aqui eles vêm. Defendi o ataque do cara com a runa. Quase que eu falei urna, hein? Vai morrer, desgraçado. Pronto. O lugar tá diferente. Esse lugar é muito diferente. Tô treinando meu inglês, galera. Galera, eu tô pensando... Não sei se vocês achariam isso legal. Em criar um canal em inglês. Um Zé Mezenga US, tá ligado? Não sei se vocês iam querer assistir. Mas eu ia postar só vídeos em inglês, tá ligado? Falando só em inglês. Talvez não fosse muito legal pra audiência, né? Não sei. É que eu queria expandir meu conteúdo, cara. Tipo, eu sinto que... Como eu sou um canal de gameplay de série no Brasil, e brasileiro tem o QI do Orangotango, eu sinto que eu vou apenas crescer se eu jogar merda. Eu nunca vou crescer se eu jogar o que eu quiser no Brasil. Por exemplo, o primeiro episódio disso aqui pegou 60 views. Brasileiro é bicho do mato, não deixa uma porra de um comentário. O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que ninguém gostou? Olha, não. Tem uma demanda. Estão procurando pelo jogo. Mas por que ninguém comenta, tá ligado? Isso me deixa irritado. O engajamento do gringo é muito melhor. O gringo elogia. O brasileiro, ele... Ele parece que... Sei lá, mano. Ele só sabe comentar quando... Quando alguma coisa tá errada. Não sei. Foi a impressão que eu tive, tá ligado? Eu acompanho... Os canais gringos há muito tempo. E eu percebo que os caras simplesmente comentam como... Costume mesmo. Eles têm o costume de comentar no canal um do outro. Um brasileiro não comenta, velho. Conseguir engajamento é impossível no YouTube. E nem adianta, tá ligado? O filho da puta aparece na aba comunidade e ainda responde a enquete. Eu boto uma enquete... Você comenta nos vídeos, o cara bota não e não comenta nos vídeos. Ou então comenta lá na enquete e não comenta nos vídeos. Isso me deixa chateado, tá ligado? Parece que é de palhaçada. Parece que faz de propósito. Meio que... Ah, vou entrar no canal desse merda aqui e ver se ele passou um K. Ver se ele cresceu. Parece que é de propósito a parada, tá ligado? No começo do canal eu chegava a ter uns engajamentos melhores. E o canal era bem... Bem focado em, sei lá, um jogo só que eu tava jogando. Porém, eu fiz muito vídeo de... Eu fiz alguns tutoriaizinhos no começo do canal que pegaram bastante view. Tipo, porta que abre e fecha no No Man's Sky. Black Desert, que era um jogo que eu jogava. Eu fiz um vídeo farmando... Eu fazia vídeos farmando no jogo, né? Aí acabou que eu adquiri esse público que ficou fantasma no canal. Aí eu tento crescer com outro público, que é um público de fato mais engajado. E os caras não comentam no vídeo. Os caras aparecem. Assistem a série que eles querem, vão embora. É meio foda, mano, ter um canal. Não é fácil não, galera. Quem acha que é fácil aí, mano... Cria um canal aí. Pra vocês verem como é que é. Ah, acho que dá pra craftar alguma arma aqui. Paca de açougueiro. Não dá pra craftar nada, cara. Caramba, eu preciso de pó de osso pra craftar tudo. Eu tô limpando esse local aqui porque... Pelo que parece, é interessante fazer isso. Mesmo eu já tendo estado aqui uma vez. Vale a pena sempre retornar aos lugares. Vamos pegar aqui a planta. Beleza. Desviei. Toma. Nossa senhora. Ai, caralho. Toma. Pena que eu taquei longe o inimigo, né? Deve ter caído mais perto. Hein, maluco? Toma, Perry. Essa runa é maravilhosa, cara. Impede a gente de perder vida essa runa. Eu só não quero gastar muito dessa runa. Eu quero ter ela pra momentos chefão. Por exemplo, ó. Eu não vou usar mais. Eu vou guardar. Vou guardar pra não perder ela. Porque eu vou precisar pro chefe. Se é que vai ter chefe aqui, né? O jogo nos trollou no episódio passado. Eu pensei que fosse ter chefe. Não teve. Não tem como subir em lugar nenhum, droga. Vamos pegar mais uma fruta. Tem uma fruta de cura aqui em cima, cara. Como é que eu passo pra cá? Acho que não tem como passar. Ah, tem como subir nos... Ah, tem correntinha aqui. Ficou bugada a fala do soldado ali embaixo, né? Era pra eu ter ido muito mais longe. Aqui não tem por que vir. Não é pra cá o objetivo. Definitivamente não é pra cá. Acho que é só voltar normalmente, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que eu desço na caverna das aranhas? Será que vai estar cheio de inimigo na caverna das aranhas? Deixa eu ver se some essa merda bugada ali. Não some, ó. A fala bugada do soldado vai ficar ali pra sempre. Esse jogo tem uns bugzinhos, mas eu relevo porque eu tô gostando. Quando o jogo é bom, tipo Skyrim, não tem problema ter bug, tá ligado? Quando o jogo tem uma qualidade mínima ali aceitável, não tem problema. Não tem por que descer aqui não, né? Na caverna. Deixa eu descer aqui e ver se tem algum inimigo especial, porque... Pode ser que tenha inimigos especiais aqui embaixo. Tá cheio de soldado morto aqui embaixo. Acho que não tem inimigo nenhum especial aqui. Os soldados não desceram aqui não, vambora. Só vale a pena descer se... Se tiver coisa da história, alguma coisa pra gente pegar, alguma coisa melhor. Voltar pra cá não vai rolar. Acho que o certo é só voltar por onde a gente veio mesmo. Ou volta pra cá, hein? What do we do? Vamos subir aqui, que eu tava subindo. Talvez tivesse alguma coisa melhor aqui em cima. Que eu não vi. Porque diferente o lugar tá, né? Pronto, pega isso aqui. Tá bom. Não tem nada aqui não. Vamos só voltar na divisa de águas lá, que era o lugar que a gente devia ter ido. Pensei que fosse ter inimigo novo aqui. Pelo menos pegamos um nível, né? Dá pra descer aqui? Não, não dá não. Pensei que fosse um elevador. Ah, tem inimigo ali em cima, ó. Agora que eu vi, mano. Tem como subir nessa estrutura aqui. Nossa, eu tava quase indo embora sem explorar o lugar. Olha aqui, tem um cara aqui. There's a soldado. Bem aqui. There's a soldado. Right here. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Morreu. Caramba, não morreu. Caiu no chão, mas não morreu, droga. Ele vai subir na escada. Vai tomar porrada. Meu Deus do céu. O range dele é muito grande. Ah, é babaca. Morreu. Tem um baú aqui. Eu pensei que era só vazar, mano. O que eles tão fazendo aqui, cara? Tão catando íntio. Tem como subir aqui ou é arriscado? Dá aquela escalada. Nossa, peraí. É bem arriscado, né? Dá uma escalada por aqui. Eu posso cair aqui e tentar pular. Nossa, eu vou é morrer aqui. Eu vou é morrer se eu fizer cagada aqui, cara. Ih, ele desliza. Ele não sobe, não. Ah, droga, cara. Ah, que droga. Pensei que o cara... O cara fosse... Pra cá tem o quê? Vamos cair aqui. Opa! Ah, parece que não tem nada aqui, mano. Olha o bug. Olha o bug. Olha isso. Buguei o jogo. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. Eu provavelmente vou ter que voltar, galera. O save. Jogo. Volto quando eu tiver desbugado, hein? Aê, tamo aqui, mano. Eu pulei ali porque eu sou idiota. Perdi vida. Acho que é só a gente voltar agora. Vamos pegar a cura aqui? E vamos continuar o nosso caminho porque aqui a gente só veio pra matar os inimigos, só. Extermination. Exterminated. Vamos passar longe da planta. Vou me curar aqui pra pegar a puta. Tem lugares que a gente vem porque, assim, se o jogo deixar a gente ruxar, a gente não ganha XP. Eu percebi isso. Ah, não, 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 não. Ah! Maldita planta. Perdi pouca vida, mas... Porra. Direção certa é essa daqui. Vambora. Valeu a pena ter ido ali. A gente ganhou um negocinho. Vem, bicho. Toma! Ai, cara, errei. A martelada tem esse problema. Tu erra uns marteladões do nada. Acho que todo jogo tem esse problema, né? Eu tenho presenciado uns bugs bem... Não é tão ruim assim esses bugs, mas, por exemplo, você... tá muito próximo do inimigo. Se ele errar um ataque em você, você errar nele, meio que pode bugar. E ninguém acertar ninguém durante alguns segundos. É engraçado. Olha isso, cara. Meu Deus! Peraí. Olho por olho, pelo amor de Deus. Beleza, voou um. Aquele ali é o mais fraco. Esse é o primeiro que tem que morrer. Ó, não consegui enrolar. O martelo tem esse problema. Toma! O martelo tu não consegue enrolar depois de bater, mano. Ele tem um problemão, esse martelo. Ele só serve pra isso. Tu consegue matar todo mundo que aparecer na sua frente. Mas se tu tentar enrolar depois que bate, ó... Ele não vai. Ele só vai depois que a animação acaba. O que é diferente da lança. É da lança, ó... Você enrola logo em seguida. Mas você dá o dash, né? E corre e tudo. Mas o martelo não. O martelo é pra quebrar, mesmo, é pra te matar. Fez errado, vai morrer. Punitivo, mas o dano é alto. Por isso que eu opto pelo martelão em algumas situações. Porque não dá, não. Com a lança, ficar acertando os inimigos é chato. Pronto. 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 Derrubamos uma trepadeira. Eu não vou descer. Eu vou dar uma olhada aqui em cima primeiro. Não, cara, não. Não, jogo. Ah, meu Deus do céu. Parece que eu morri, cara. Vamos voltar aqui. O jogo deu uma travadinha ali, ó. Eu quase caí, mano. Beleza. Então, aqui é o templo. Ali é o pântano. A gente descobriu uma maneira de ir e voltar agora. Eu queria saber por que o jogo fica dando essas... Essas travadas fudidas. Jogo indie não tem polimento, às vezes, e é bem travado, né? Vem, bicho. Vem, bicho. Vou te dar uma martelada, vem. Passa pela planta carnívora. Filho da puta. Filho da mãe. Morreu. Pronto. Filho da mãe, cara. Ele não ficou preso na planta quando ele passou. Vem. Nossa senhora. Pulou junto comigo. Vem, caralho. De novo. Pronto. Calma no chão. Morreu. Inimigos derrotados. Pronto. Próxima vez que eu voltar aqui vai estar... Diferente o mapa. Provavelmente. Beco sem saída aqui. Vamos pegar a cura. Vamos pegar a runa olho por olho pra gente ficar na defesa agora. Eu vou guardar. morreu. Vem, cuzão. Putz, eu tô gastando a runa tua. Vem pra cá. Caiu no chão. Morreu. Acabou. É pra cá mesmo? Memo mesmo? É pra cá mesmo? Não deu pra rolar, velho. Eu acho que eu não vou usar o martelo contra esse cara não. Porque rolar é impossível do ataque dele. Morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Vamos dar... Nossa, esse aqui é diferente? Eu já enfrentei esse inimigo antes, galera. Caramba, quanta vida você tem, meu nobre. Meu nobre. Morreu. Matei. Ele caiu lá embaixo. Morreu, cara. Caramba. Derrubado. Vamos acabar com esse inimigo aqui. Pronto. Inimigos todos derrotados. Vamos pegar o negócio que ele deu aqui pra gente. Eu podia ter... Tido uma baita de uma luta contra o cara, tá ligado? Mas eu só joguei o cara aqui embaixo e matei. Crueldade a minha. Vamos lá. Pega aqui, sobe de volta. Tá todo mundo morto aqui, mano. Vamos abrir... Vamos descer aqui uma... Uma... Tá diferente ou não? Não tá diferente. O personagem não falou nada. Quando tá diferente, o protagonista fala alguma coisa, né? Vamos subir. É aqui? Não é aqui, né? Esse lugar é diferente. Não é igual... Ah, olha aqui. Ah, mano. Você tá de sacanagem. Tipo da mãe. Morreu. Caramba, eu tento dar parry ainda, né? Idiota que eu sou. Tomo umas porradas à toa do bicho. Ia dar só bater. Vamos pegar aqui e vamos correr. Dois íntios. Ai! Morreu. Acabou. Ah, o que que tem pra cá? Poço de gigante. Poeira. Pra cá tem alguma coisa. Quase que eu não achei esse osso de gigante, porque eu tava indo pro outro lado ali. Pra cá tem coisa também. Vamos lá. Morreu. De martelada. Um lobo imitando homens. Bodhi fica a cada dia mais peculiar. Eu sempre pensei que os pais fossem os responsáveis pelo desenvolvimento de seus filhos, mas parece que algumas coisas só dependem deles mesmos. Desde que comecei a levá-lo para encontrar os alexinos e os ácreos, ele começou a ficar de pé, tentou suprimir os uivos que às vezes vinham em sua fala. Ultimamente tem até pedido roupas. Não sei por que eu devo ser o único nu, já que meu mestre usa roupas. Eu ainda rio quando penso na seriedade dele naquele momento. Mas então ele usará roupas e eu me certificarei de que ele seja adequadamente... Caramba, mano. O Bodhi foi virando mais humano conforme ele foi sendo treinado pelo mestre que reviveu ele. Legal. Muito legal, mano. Ele foi a ponto de utilizar roupas e falar como um humano, né? Não é pra cá, pra baixo. Pra cá tem uma pedrinha que eu pude ver aqui bem no cantinho. Esse cantinho aqui tem uma pedrinha, ó. Acreia. Acreia. Vamos subir. Lugar grande, cara. Cheio de bicho. Vamos subir aqui. Opa! Chegamos à divisa das águas. Ah, o Bodhi apontou pra lá. É lá pra baixo que tem que ir. Poderia... Não, descer aqui vai dar merda. Vamos perder vida nas árvores aqui. Não, descer aqui vai dar merda. 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 É lá. É lá. É lá? O que agora? Eu acho que o templo de cérebro climbedu no trás está conectado com o principal por uma briga. Uai, o que que ganhou aqui? Eu ganhei ataque... Eu ganhei habilidade elemental? Que habilidade elemental que eu ganhei? Em jogo, troll. Ok, vou ter que escalar a arena tal pra entrar no palácio tal. Apareceu alguma coisa sobre habilidades. Ok. Ok. Beleza, deu uma travadinha. Aquela travadinha marota. Pô, tem uma arena aqui, mano. Ai, caralho! A aranha apareceu do nada. O jogo tava travado. Eu luto contra duas coisas aqui, galera. O jogo e o meu PC. Eita porra! Vem, maluco! Come on, motherfucker! Eu desviei! Não, eu caí. Morreu! Martelo é bom demais, cara. Eu vou ficar de martelo pra sempre, cara. Pra sempre de martelo! Pra sempre! Ai! Ahn, passa por aqui. Eu tenho que tomar cuidado pra não cair na água. Peguei aqui. Corre pra cá. Tá bom, Bodhi. Eu tenho que pular aqui, eu já entendi. Mas peraí. Comi uma frutinha. Comi uma frutinha. Nossa, que... Que frase esquisita, né? Galera, não coma frutinhas. Podem fazer mal. A Lagoa Azul mostrou isso pra gente quando a gente era criança, né? Quem come frutinha morre no barco. Ahn... Vai morrer. Beleza, bicho. Tem que tomar cuidado com esse pulo e com o charge do bicho. Fora isso, ele morre fácil, fácil. Saqueia tudo. Não é pra cá, né? É, não é pra cá. Mas provavelmente tem algo importante desse lado aqui. É a outra parte do templo do pináculo isso aqui. Olha, mais osso. Mais poeira de osso pra fazer uma arma melhor. Essa é a parte de trás do templo? Não entendi. Morre. Marteladão. Droga. Tive que tomar a porrada pra... Pra finalizar o desgraçado ainda. Tem nada pra cá. Aqui tem o quê? Sinceramente, eu vou dar a volta aqui. Ah, eu vou aparecer no meio ali. Tem algo ali no meio pra gente pegar. O que é, não sei. Meu Deus do céu, esse inimigo é forte. Vamos usar olho por olho aqui. Pronto, morreu. Tchau. Morreu. Maluco. Se não fosse olho por olho, eu teria morrido por alguns ataques desse inimigo aqui. Ah, eu posso fazer a vestimenta do cavaleiro, que é mais forte. Eu vou até criar ela. Vamos lá. Espera por isso. Espera aí. É foda desse jeito, mano. Olha isso, cara. Olha essa vestimenta, galera. Olha como é que é bonito isso. faca de açougueiro, não. Eu quero fazer a espada ritual. Vou precisar de pó de osso depois. Morreu, otário. Quando eu pegar mais pó de osso, eu vou fazer a arma que eu quero fazer um tempão já. Ah, não é pra cá. Agora que eu tô vendo. Eu teria que ter a habilidade especial pra dar o porradão aqui, amarretado e subir. Maldição. morreu tudo, acabou. Pronto, peguei o loot. Era, aqui tava fechado, né? Ah, aqui tava fechado. Vamos abrir aqui. Manto do caçador. Ok. Caramba, eu tô catando umas roupas bem roubadas, umas armaduras bem OP. Vamos fazer. Olha só, cara. Bonito, tô parecendo um romano. Tô parecendo um centurião, não tô? Tá muito maneiro a roupa. E eu não sou de fa... Cara, se tem uma coisa que eu tô achando bonita nesse jogo, são as armaduras, porque... Porque tem jogo que nem se dá o trabalho, né? Talvez o caminho seja pra cá, não é? Eu meio que... Ou eu tenho que pular ou eu tenho que vir pra cá. Acho que eu vou vir pra cá primeiro. Nossa, acampamento cheio de filho da puta. Ah, vem. Vem, filho da puta. Vê se eu não te quebro na porrada. Tatei na porrada, vem. Droga. Tentei desviar, não consegui. Não queria ter gasto uma barreira da runa. Vou dizer uma coisa, o game tá ficando fácil, né? Pelo menos por enquanto. Por enquanto, a gente não tá tendo uma dificuldade tremenda em matar esses inimigos, não. Vai ficar mais difícil mais pra frente, eu tenho certeza absoluta. mas por enquanto tá tranquilo. Pronto, morreu aqui. esse nosso martelão tá sendo a minha arma favorita aqui, mano. Pronto, inimigo derrotado. Acabou. Saquei a cadáver. não consigo pegar. Ih, ficou aqui em cima o loot. Já era. Nossa, mas... Esse lugar é enorme, cara. Agora que eu tô vendo, cara. Ó, mais aranha. Gigantesco lugar, mano. Caiu lá embaixo, filha da puta. Ah, não quero descer lá embaixo, não. Pera aí. Vou descer, mas não quero. matei, matei, matei. Hum, eu quero pó de osso nessa merda aqui. Cadê? Meu Deus do céu. Pronto, matei. Tudo torto ali em cima, velho. Olha o tamanho das ferramentas. Caramba, gigante minerava nessa merda aqui? Gigante pela própria natureza? Vamos ver se dá pra fazer uma ponte aqui. Eu preciso de uma habilidade especial. Ué, o que que é isso aqui? Eu não peguei isso. Dá pra passar por aqui? Eu preciso de uma habilidade especial. Ah, não dá, mano. Precisa de uma habilidade especial. Ok. Tem mais uma tábua ali. Ahn... É, pra cá eu vou vir mais pra frente. Eu não vou vir pra cá agora. então vamos ter que voltar. Ah, o outro tá falando pra nós onde é que tem que ir. Vambora. Hum... Sobe. Tinha uma ponte ali em cima, acredito, né? Let's go pra ponte. Toma. Morreu. Toma! Otária. Vai, me bate. são mais fortes ou são mais fortes? Lá, Putz, olha o tamanho do acampamento, cara. Ah, vou ter que enfrentar todo mundo na porrada. Ah, meu Deus. Novo diagrama. Eu não tenho ideia do que essas armaduras são boas De corrente Do cavaleiro Deve ter umas armaduras melhores do que as outras Pra diferentes tipos de build Só que no momento eu não tenho condições de testar nada Umas devem dar mais energia do que as outras Pelo que eu tô vendo Uma dá mais vida Uma dá mais energia Uma dá mais armadura Mais defesa no caso, né Vamos acabar com os caras nesse acampamento aqui Que eu não tô nem aí, mano Ih, caralho Meu, por que eu não acertei? Filho da mãe Caralho O cara comba, mano Toma, filha da puta Toma Eu descobri que meu ataque de escudo sai antes nesse cara aqui, pelo menos Ele é forte, mas o meu ataque sai antes Cara, não posso apanhar muito aqui não Vou morrer se eu apanhar muito Eu tô com uma plantinha só ali de cura Vamos fazer mais um olho por olho aqui Eu vou usar só a lança agora Já que eu tô com a runa do olho por olho Senão eu vou morrer aqui Toma 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 Morreu, acabou Mais um cavaleiro, cara Morre Vambora Tamo quase matando esse outro aqui Pronto, acabou Caramba Cara, cara, cara Speedrun agora, né Aqui é tábua de história Não, é só uma runa Restaura toda a vida Quando você derrota um adversário Com uma finalização Legal Pronto, coloquei um Tem dois espaços de runa, né O que tem pra cá, mano? Pra cá é o lugar certo? Não, é pra lá o lugar certo Tem marcações, provavelmente Caramba, mano Esse episódio tá maneiro A gente não tá enfrentando Coisas horríveis Olha isso, cara Defesa que não funciona Eu fiquei sem pedra Morreu Pronto, derrotei Vamos ler isso aqui Armas destrutivas A guerra parece não ter fim Tesute e os outros Começaram a fabricar Armas poderosas Para seus melhores guerreiros Todas feitas dos três metais E infundidas com seus poderes Usaram as forjas arcanas Para criá-las E para construir altares Especialmente Para seu armazenamento Atualmente as armas São mantidas atrás da barreira E somente os vinculados A seu respectivo elemento Podem acessá-las Desse jeito As armas Só podem ser usadas Com sua permissão Quando a guerra começar Começaremos a suspeitar Da própria raça Temendo que alguém Fosse roubar as armas E contestar sua autoridade Eu sei que é tolice Mas espero O dia em que os poderes Dessas armas Entrarão em conflito Ah, então eu vou pegar Uma arma elemental É isso? Provavelmente Tem nada pra cá Pra gente fazer Vamos passar aqui Pra não ser espetado Ui, caralho Quase fui empurrado Lá pra baixo Acho que não sobra Muita coisa Pra gente fazer agora É só ir embora Por aqui Toma Morreu, cuzão Recupera a vida toda Ah, não contou Como finalização Que zoado Não contou como finalização Aquela finalização automática Só conta quando eu aperto Provavelmente, né? O que tem aqui, maluco? Eu não vim pra esse meio O jogo não quer trocar o alvo Não, não é possível TAB O TAB é muito Troll Não, jogo Pronto, morreu Pronto, morreu Catei uma pedrinha Uma porradona Mata Não mata, não Mata aqui Ei, caralho Ei, caralho Tudo bugado Tudo bugado Tudo bugado Ah, lá, 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 lá Pra cá, pra cima Tem algum item importante, né? A defesa tava muito alta A defesa do território Um baú Poeira de osso, mano Eu queria item Pois é Parece que aqui tem uma É pra cá, pra baixo O objetivo Tem mais algo aqui pra cima Vamos ver Por baixo parece ser arriscado Tem um monte de flores ali Que empurra Rapaz Só acertar o pulo Aê, acertei o pulo O Bode vai falar alguma coisa Osso do gigante aqui Poeira Vamos lá, Bode Fala aí, Bode O Bode Caramba, mano Os caras nunca se dão bem, não Eles nunca vão se dar bem Sobre esse tal mestre dele O Errei Ah, descobrimos um novo portal Um novo fast travel, galera Este fast travel vai nos levar Ah, não quero pegar Maluco Tá bom Aqui em cima tem o quê? Antes da gente ir embora Pro Objetivo principal ali Tem que ter alguma coisa aqui em cima Pra gente ver Ó, uma aranha Vem, Nicole Começando a dar nome nos bichos Aí Morreu Meu Deus Maluco Que bicho Caramba Caramba Cara Esse lugar Esse lugar é muito grande Esse lugar é muito grande, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano Senão essa exploração vai ficar gigantesca Vamos descer aqui Pro lugar certo Eu não vou ter como salvar Não tem... O jogo não tem um... Um santuário pra eu salvar, caralho Vamos ver se eu acho um santuário por aqui Pra gente poder encerrar, mano Lugar gigante da porra Eu acho que até tem um santuário lá na frente Pra cá, o que tudo indica Tem uma árvore aqui Na verdade é um teleporte, né? Vamos vir pra cá Ah, olha o santuário aqui, galera Bom Eu vou encerrar por aqui, mano E vê se vocês comentem no vídeo aí, seus putos Até o próximo vídeo de Stray Blade, mano O jogo é legal, galera Meu PC tá rodando chorando ele Eu não sei porquê Talvez porque jogo indie é mal feito mesmo Sei lá E é isso aí Tchau 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 Tchau